Rapaziada, vou fazer a contagem do like aqui, ó, eu e a Manu. Vamos contar até 3, todo mundo deixa o like e se inscreve no canal, hein? 1, 2, 3, regaça o likezão aí, doido! Vai, vem aqui! O quê? Não precisa te ouvir, não. Meu Deus, é faculdade. Ele já foi... O quê? Ah, vou sentar a dor, já vi pela esquerda. A Camila e tamo junto é nóis. Nem precisa deitar, que eu já sei que é tu. Vai, tá lotado de gente aqui. Alá, 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 alá. Eu não moro ali. Ah, você vai morrer. Você tá atrapalhado, não, o que é? Aquilo ali? É. Deixa eu dar a cara dele de volta, ele já viu que eu tô aqui. Mas essa arma não tá atrapalhada, não, hein? Eu sei. Ah, mina! Só a última barra. Eu vim, eu vim. Passou. Atilador, atilador, atilador! Vai tomar da guarita. Atilador, pode me dar essa W aí, atilador. Cadê o outro atilador? Ele morreu. Você é atilador, galera? Ah, tá bom. Falar que você é detilador porque eu não vou falar que você... Só você de cabelo rosa que eu não te conheço. Tenta aí, cabelo rosa. Tenta aí, cabelo rosa. Ah, tem mais um aqui. É aquele boss e o nope. O boss e o nope. Ficar chegando de cá. Não vai falar dele. E nem falei dele. Ui! Meu Deus, com o atilador. Tá a factória inteira aqui. Caiu aqui o pulo. Oxi! Um, dois, pode vir. Dois, três, quer dizer, quatro. E por último, eu acho, cinco. Seis ali, eu acho. Eu não sei nem quanto telador tem comigo, cara. Tem que ter mais um telador comigo. Ah, é aquele cara ali, ele não tava não. Esse aqui, ó. Mata ele. Deita. Se não, eu vou matar. Deita. Você também é novo. Ai do céu. Olha o atilador, cara. E é isso aí, preta. Cadê o gel? Tão tacando gel e tão pegando. Cadê? O gel. What the fuck? What the... Um gel. Peraí, gente. Fica parado. Todo mundo fica parado. Imperparado. Ó, Manu. Aqui, ó. Viva o morto, Manu. Faz uma linha aí, rapaziada. Aqui, ó. Aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo encosta aí, vai. Todo mundo aqui, gente. Encosta aí, encosta aí. Isso, isso. Encosta aí. Todo mundo, todo mundo. Viva o morto, hein, rapaziada. Viva o morto, vai lá. Vai lá, coelhão. Vai lá. Vem aqui, coelhão. Vai, vai, vai. Vai lá, coelhão. Vai, o coelhão vai ser meu ajudante. Não, mas o coelhão vai pra lá também. Vai lá, coelhão. Vai, vai, vai. Senão vai tomar o famoso coelhão. Vai, coelhão. Vai. Começa lá, começa lá. Se ele não ir, ele vai tomar o famoso. É. Vai. Pode matar? Deixa o que eu faço. Não, deixa o que eu faço que é melhor. Morto. Não, deixa o que eu faço. Morto. É deitar, tropa. É deitar. Não, é sentar, gente. Assim, ó. Morto. É deitado, filha. Melhor, pai. Assim. Então vai, então vai. Sentado. Morto. Ó, mano. Tem mais um. Morto. Deita lá, deita lá, tropa. Deita lá. Vivo. Ó, esse aqui já era. Esse aqui. Pode matar? Pode matar? Pode? Não vai dar pra brincar. Legal, vai fazer isso aí no Discord. Senão você vai matar os caras todos. Não, só vou dar um soquinho. Só um soquinho. Só um soquinho. Pronto. Vai lá de novo, meu filho. Vai, galera. Vai lá. Ah, ele tá eliminado, pai. É verdade. Ele tá eliminado agora. Vamos lá. Vivo. Vivo. E agachar, vai perder. Ah, perdeu, perdeu, perdeu. Vai, perdeu. 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 Esse aqui já perdeu. Você já perdeu, cara. Vai. Vivo. Tem que colocar lá morto, filha. Não, eu sei, pai. Ó, ó. Morto. Morto. Ah, é verdade, é verdade. Ó. Ó, o de branco não agachou. Dá o tiro no peito dele, filho. No peito, no peito. Não, você vai matar ele, né, cachorro? Vem pra fora, de branco. Eliminado. É, eliminado. Vivo. Vivo. O último vai tomar o tiro. Aquele gato não tá esperto. É, ele é esperto. Ó. Toma no peito. Aí. Ai, que raço. Morto. Cortou a fogueira. Aí. Ó. Ó. Esse aqui já não tá marcando. Nem esse, nem esse. Nem o de preto ali. Ó. De verde vem aqui, ó. O de verde. Ó, ó, ó. De cabelo rosa, de preto. E o outro lá. Dois pulinhos e vivo. Dois pulinhos e vivo. Dois pulinhos e vivo. Ó. Você deu. Você nem vai ter uma tira. Vai, vou dar. Vai. Ó. Bom. Deixa aqui. Vai embora, vai embora. Pega o trecho. Você matou o pilador. Apaga uma louca. Pra que um de low kit? Vai, vai, vai. Vai ruxar. Vai jogar agora. Já matou o pilador mesmo. Vai embora de carro. Mas tá, ele tá chegando. Ele tá pra cá. Ó, chamaram o drop aqui na frente. Bora. Bora, galera. Chamaram o drop aqui na frente. Manu, que às vezes é a maçã, né? Tá bom, não vai dar um carro. O cara ali, galera. Atrelador, atrelador, atrelador. Calma, calma. Atrelador. Deita. Mas eu não sei, pai, se é. Às vezes não pode ser. Atrelador, atrelador, atrelador. Atrelador, atrelador, atrelador. atrelador, atrelador. Atrelador, atrelador. Ele morreu, ele morreu. Ele morreu, eu acho. Boa, mataram já. Vou pegar sete, galera. O que eu vim fazer aqui? Vazou, 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 vazou. Vazei a esse, galera. Vazei a esse. Eu tava. Eu não tava, não. Eu tô doido. Tem o Pepe, é esse, doido. Tá falando da elite. Quase que ele conhece. No céu tem pão? Não sei, mano. Eu nunca fui pro céu. Mas se tiver, é muito abençoado. Eita, mano. Manuquins de gel e só tomou na cara de grossa. Manuzinho, já quitou no ódio. Proda é bem chat. Let me escape in your arms. Baby, I'm yours. Baby, I'm yours. Love, don't call.